E o mês de agosto começou com uma novidade para os postos de combustíveis. É uma nova composição da gasolina que passa a valer aqui no Brasil. Aqui em Pinhalzinho, nos postos da Copa de Itaipu, o material já está sendo comercializado. E nós vamos saber mais como vai funcionar essa nova gasolina aqui com a galera do posto da Copa de Itaipu. E nós estamos aqui com o Fabrício Thomas, que é coordenador da área de postos de combustíveis da Copa de Itaipu, para a gente falar dessa novidade aí da gasolina e entender um pouquinho o que é essa nova gasolina que o pessoal tanto fala. Fabrício, qual que vai ser a principal mudança desta nova gasolina, então, que o pessoal está comentando? Boa tarde. Na verdade, essa principal mudança que vai ter é uma gasolina nova que veio a partir do dia 3 agora, por determinação da ANP, que é o órgão que regulamenta a atividade posta de combustível. E uma das principais mudanças é a questão da densidade dela, né? Ela vem com um peso específico de 715 kg por metro cúbico, né? E a parte de octanagem. Ela vem com uma octanagem maior. Ela passa de 83 para 91 octanos na gasolina. É um combustível um pouco melhor, é um combustível melhorado. Ele vem para os benefícios, para atender justamente os veículos mais novos, né? Com a tecnologia que está chegando aí na área automobilística, né? Então, ela vem justamente... A Petrobras está se aperfeiçoando para mudar essa parte, né? Então, ela está vindo com um combustível um pouco melhorado, justamente para atender toda essa melhoria dos veículos mais novos aí. Certo. Esse novo combustível vai ter algum benefício a mais para os veículos? Como é que é? Sim. Vai ter um benefício, sim. Segundo os engenheiros, Petrobras, eles dizem que é uma economia de 4% a 6%, né? Que você vai ter uma autonomia maior. Justamente porque ela tem uma octanagem maior e uma massa específica dela maior. O veículo terá um maior aproveitamento sinergético da parte que é gerada dentro do motor, da energia. Certo. A gente sabe que ainda é uma coisa muito nova para vocês também, né? Mas questão de valores, já tem algum parecer se isso vai encarecer a gasolina ou não? Na verdade, a gente sabe, sim, que é um produto melhor que está chegando no mercado. E é um produto que, sim, vai ter um valor agregado. Mas, em sim, segundo engenheiros especialistas, esse valor que custará mais, ele retornará em quilômetros a mais rodado pelo veículo. Então, vai tornar quase elas por elas, né? Até o momento, a gente não sabe o valor porque nos postos de Itaipu a gente está recebendo já o produto novo. A gente já está recebendo. Não tivemos modificação de preço ainda. Portanto, nossos preços ainda continuam os mesmos, ainda sem a mudança e já temos produtos novos. Tá certo. Obrigado, Fabrício. Esse foi o Giro de Notícias, aqui direto do posto da Cooper Itaipu de Pinhalzinho.